Salve, salve galerinha do YouTube, beleza? Mais um vídeo no canal Caju Furtado, rapaziada. Então galerinha, tô fazendo o primeiro, vou o teste, usando aqui o aplicativo Lit e com a função de mexer a cabeça. Olha aí, eu olho pra baixo, o dono olha pra baixo, olha pra cima, ele olha pra cima, pra um lado, muito maneiro, galera. Primeiro vou o teste aí, usando essa configuração, já chapuletamos o zoomzão, zoomzão, top demais. Olha aí, tô eu que tô mexendo a cabeça. Galera, que maneiro, que voo top, galera, muito bacana. Eu acho que a gente tem que saber mais ou menos a direção, né, pra centralizar a câmera. Olha só, olhando pro lado ali, eita, tem agonia ver o motorzinho, olha que doideira, rapaziada. Ó o motorzinho de um lado, o motorzinho do outro, ó o dedo de Deus lá no fundo. Que top, ó o dronezinho, como é que balança a câmera e a estabilidade dessa câmera é top demais, galera. Vídeo show de bola, já vai sentando o dedo no like, você inscrito no canal Caju Furtado. Chapuleta o dedo no like. E você que não é inscrito, porventura, caiu de paraquedas no canal desse doido. Então, senta o dedo aí onde tá inscrito, inscreva-se, ativa o sininho pra receber toda a notificação do canal. E volta e meta em vídeo. Então, galera, agora, ó, botei o drone pra ir pra frente, né. Vamos selecionar, vamos tentar centralizar aí, acho que é mais ou menos isso aí. Galera, olha o que que eu fiz, um teste aqui, ó, né, tô voando no modo normal e vou mostrar o motor e vou botar no modo esporte pra vocês verem que loucura que o drone faz. Olha, galera, modo normal, modo esporte, ó lá, vui, tá de gramera da bexiga, galera. Ó, eu tirei do modo normal, tirei do modo esporte, botei no modo normal, normal, viu como é que ele freia? Agora eu botei no sinelike, direi no sinelike, sei lá, modo esporte, eita, caramba, galera, que maneiro, olha. E é só isso, vamos virar a câmera, olha como é que o bichinho vai, ó, vamos rodar a câmera, vamos rodar. Vamos ver o outro motor? Cadê o outro motor? Cadê o outro motor, cadê, foitada, aí, 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 olha lá o outro motor. Vou dar um, vou dar um zoom, vou dar um zoom, galera, quer ver? Ó, ah, não, vou tirar da agonia, galera, pra esse não, vou bater no motor. Que loucura, galerinha, ó, ó, atiramos do modo esporte, paramos o dronezinho, top demais. Vem freada que o bichinho dá? Galera, e a gente não vê nada na imagem, a imagem fica perfeita. Top demais, hein, né? Aí, então, vambora, galera, vamos que vamos curtir o voo, que viu, que maneiro, galera. Gostei, rapaziada, dessa função de ficar olhando pra baixo, aí, aí. Que maneiro, gostei muito, galera, muito top. É, o chato é que, às vezes, a gente mesmo, né, dependendo, eu não sei, olha aí o pezinho do drone ali. Porque, dependendo da situação, nós mesmos temos que rodar no nosso próprio eixo, se eu não me engano, né? Eu fui, fiz esse primeiro voo teste, né? Às vezes, quando eu tinha que rodar um pouco, tal, pra, sei lá, pra tentar me achar ali, né? Também é a primeira vez, não sei se precisa fazer isso. Mas olha que dia bonito, legal, da hora, da conta doido. Vídeo pequenininho, galera, vídeo pequeno, sabe por quê? Por que esse vídeo está pequeno, caju furtado? Por que caju furtado, cabelo de coco, é, esqueci de botar pra gravar. Quando eu estava lá na CBF, você viu no início do jogo, do jogo, aí, do vídeo, eu botei pra gravar, galera, mas eu passei isso, mas tá bom, tá bom, né? Graças a Deus, graças a Deus. E vamos que vamos, rapaziada, o vídeo não é grande, o vídeo é pequenininho. Galera, que sensação maneira de voar, olhando aí as coisas, galera. A gente pode, né, lógico que a gente tem que prestar muita atenção, né? Pra poder fazer esse voo, porque ela, olha só, tô olhando pro lado, mas o drone tá indo pra frente. O drone tá indo pra frente e olhando pro lado, é perigoso, né? É complicado, galera, né? É só pra lugar bem arejado, bem maneiro, sei lá, no meu modo de pensar, no meu ponto de vista, tem que ser isso aí, ainda mais eu que não tenho experiência. Eu vi um vídeo do Vanzant, ele entrou dentro de um buraco lá, não sei o que, lá de... Onde ele achou um boizinho, né? A galera deve ter visto aí, é onde ele achou um boizinho dentro do buraco lá. A galera foi lá ajudar ele a salvar, tava ele, Marcão, é... Ah, tinha uma galera junto com ele lá, e foi muito maneiro, a galera ajudando lá, tirou o boizinho ali dentro. Top demais. Falou, rapaziada, então é isso, galera, olha só que maneiro, ó. Tá vendo, olhando pro lado, eita, caramba. Então, a gente tem que saber se centralizar, se achar direitinho, senão a gente acaba indo em direção errada, galera. É topzera, ó, tá vendo? Ó o drone, ó, ali o bracinho dele, a perninha dele. Topzera, topzera, galerinha. Muito obrigado, meu, muito obrigado a vocês inscritos no canal Caju Furtado, vocês são top demais, galerinha. Que papai do céu venha nos abençoar no nome de Jesus, é, galerinha, e continuar nos livrando e nos guardando nessas quizininha toda que tá acontecendo no Brasil e no mundo afora, né, galera. Papai do céu é bom demais da quanta doida. Então é isso, rapaziada, nós já vamos, tá chegando, é fofinho aqui, quer ver? Vou deixar a minha imagem aqui, maneiro, aqui, ó. Olha só, vou pegar o pezinho do drone aqui, cadê o motor, cadê, 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 peraí, 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 tu me achando. Aí, 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 ó, ó, ó lá. Ih, top demais, galera, tá bom? Valeu, valeu, galera, tchau, tchau. Fui!